O novo lote de vacinas contra a Covid já chegou no Paraná. Foi agora à tarde. A Soraya Barros tem as informações ao vivo pra gente. Exatamente, Cid. São 156.828 doses que chegaram ao Paraná hoje no horário do almoço no aeroporto Afonso Pena e foram encaminhadas para a central de medicamentos do Paraná, a Semepar, onde está sendo feita então a conferência e a separação desses medicamentos que serão distribuídos para as regionais de saúde. Esses medicamentos são bastante aguardados, levando em consideração que o Estado precisou suspender o cronograma de vacinação por conta de um problema com as vacinas da Coronavac em relação à questão da fabricação. O Estado suspendeu então esse cronograma e as vacinas foram devolvidas então pra Anvisa que vai avaliar então esses imunizantes. Em razão disso, muitos municípios precisaram então interromper a vacinação, a aplicação das primeiras doses. Inclusive Londrina, que já estava então vacinando as pessoas com mais de 21 anos. A Prefeitura tinha um cadastro aí validado com mais de 12 mil pessoas dentro dessa faixa etária que já estava com cadastro validado, prontas para se vacinarem. E também então acabou tendo que fazer essa interrupção, né? Tanto que ontem, durante o feriado, foram aplicadas apenas as segundas doses. Bom, aqui pro Estado do Paraná então, desse total que a gente acabou de falar das vacinas, 54.990 então são pra aplicação de primeiras doses e outras 101.838 para aplicação de segundas doses. Todas essas vacinas são da Pfizer. Então elas devem ser distribuídas ao longo dessa semana, possibilitando que os municípios então possam retomar a aplicação das primeiras doses. lembrando que existe a meta então de vacinar toda a população adulta com mais de 18 anos aqui no Estado do Paraná até o final deste mês. Cid. Beleza, Soraya. Obrigado pelos detalhes, tá?